Super Choque, o eletrizante de Mojú DJ Beto, o único DJ tutão do Pará Então bora aproveitar Aproveitar os momentos Que há tempos e séculos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Bora se ligar, bora se ligar Aproveitar os momentos Que há tempos e séculos Tornar tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Como é que é? DJ Beto Esse se faz a festa Bora se ligar, bora se ligar que é o começo da nossa festa, hein? Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Nossa amiga Cláudio Neide já presente com a gente Senhor abraço Cláudio Neide, você e o Zeca Já ligado a nossa vida Já ligado a nossa live aí, ó Já recordando aí com o nosso som As nossas músicas Super choc Vambora aproveitar Aproveitar os momentos Que há tempos e séculos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Bora aproveitar, bora aproveitar Super choque Faz da sua vida Uma festa Bora se ligar A sequência que tá bacana Tá só começando aqui, ó Nossa festa Quando a saudade vem Vem lá de a noite Olha nosso parceirão Neto e a Ludiane Super abraço Neto a você, meu irmão Você é parceiro nosso Vamos tocar vocês aqui no liberal Eu sinto aqui dentro do peito Um atento que eu não sei dizer Só queria que você voltasse Pra me viver Quando eu encontro alguém E ele fala seu nome Eu sinto um choque tão grande No meu coração Você está sempre presente Saudade é saudade Com tudo que eu vou fazer Só queria que você voltasse Pra me viver E se eu Se eu me encontro na praia Numa festa ou em qualquer lugar Se vejo um casal namorando DJ Beto Eu começo a pensar E aí, como é que é? Em mim não existe alegria Ficou triste o meu viver Só que E a minha filha já que quer Ele já na área Sobre abraço já que quer Pra mim Aí no ateu a grande Boa pra cima Só as melhores da saudade Quando eu encontro alguém E ele fala seu nome Eu sinto um choque tão grande No meu coração E aí, como é que é? Você está sempre presente Em tudo que eu vou fazer Só queria que você voltasse Pra me viver Saudade é saudade Saudade é saudade Se eu me encontro na praia Numa festa ou em qualquer lugar Se vejo um casal namorando Eu começo a pensar E a nossa amiga aí, Fernanda Pacheco Aquele abraço, Fernanda Dando uma boa noite pra gente Pode crer Abraço, Liga Ficou triste o meu viver Só queria que você voltasse Pra me viver E a nossa amiga Graça Saraiva da Socorco Obrigada Ela pediu isso aqui E ofereceu pro seu esposo aí Aí, Graça, tá aí a música pra você Especial sua esposa aí Como é que é? Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Bora se ligar na sequência aí, ó Mas eu te confesso que não fui Feliz Eu não fui amado como eu sempre Abraço aí os amigos aí do Jardalândia Já ligado? Não vale a pena Nosso amigo Marcelinho de Sena também Aquele abraço, Marcelinho de Sena Meu amigo Darley Sobre abraço, Darley Você também Você é parceiro nosso, hein? E olha pra quem gosta de curtir a saudade Bora curtir Só o começo aí, ó Não vale a pena Não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Sobre abraço também nosso amigo Josué Sobre abraço você, Josué Você é dos nossos, hein? Só na saudade aí Vai, galera Se ligar Minha sobrinha também Raely Oliveira, tá ligada Valeu, Raely Bora curtir aí Só na manhã, né, Raely? Não vale a pena Amar do jeito Que eu amei Não vale a pena Nosso amigo Éder Santos também Nosso amigo Santa Cruz O Edson Nildo Nosso amigo Nildo aí do terminal Sobre abraço, Nildo E toda a família O Edson Super abraço a vocês, hein? Em mim O meu coração Foi seu abrigo Nosso amigo Edinho Santana também O tempo bom que não volta mais, né, Edinho? Mas eu te confesso Que não fui Feliz Eu não fui amado Como eu sempre E aí Não vale a pena Não vale a pena Não, 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 não Nosso parceiro Rafael também Tá ligado, né, Rafael? Ele e a vizinha Tô sabendo que o Rafael Tá tomando uma aí Só na manhã Não vale a pena Não vale a pena Não, 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 não O seu amigo também Jefferson Oliveira Tá ligado aqui Nossa sequência Bora pra cima aí, ó Meu parceiro Neto E a Ludi Estão ligados Na sequência aí Super abraço, Neto A você, meu irmão E olha meu cunhadão, hein Tônio Pimenteu Já tá ligado, né, Tônio Agora eu tô te vendo aqui, garoto Nossa amiga Rai também Super abraço, Rai Já está na escuta Pode crer Marcelinho de Sena Aquele abraço, Marcelinho de Sena Nossa amiga Jô Oliveira Também aquele abraço, Jô Pela gente, só um aviso hoje Tá improvisado, meu irmão Meu computador deu um pau hoje Tô tocando aqui do meu filho Não tá bem como eu gosto, mas Tô tentando dar o melhor pra vocês Tá legal? No meu eu sei como é que é Então eu vou Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Marcelinho de Sena falando Essa é boa, né, Marcelo? Eu vou despreço, meu amor Pra te encontrar Olha o Tônio Pimentel Pirando o cabeção aí, ó Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Pra te encontrar Saudade não tem idade, não Nosso parceirão Josué Aquele abraço, Josué Eu mando um abraço Com muito carinho também, meu amigo Robson Parceirão Robson aí do Guanabara, meu irmão O homem tá doente Robson, se Deus quiser, meu irmão Brevemente você vai tá Junto com a gente aí Numa alegria total Deus vai dar sua saúde de volta Se Deus quiser, meu irmão Jimmy Rodrigo também tá ligado Fala, camarada Fala, mãe O homem é de barcarina aí Ah, o Jimmy, meu irmão O cara que faz as naves Olha aí, ó Sua amiga Cláudia Moraes Também sobre a praça Cláudia Moraes Bora pra cima na saudade Pra recordar E a minha irmã A Josué Tá falando É só as top Bora pra cima então aí, ó Agora se liga na sequência aí, hein Olha, gente Só pra quem gosta da saudade, hein Eu não quero Que você volte Por pena de mim Deixe eu morrer E o DJ Vitinho Já está na área também, né Vitinho Bora se ligar, diga, sabe Eu tentei ser feliz com você Mas tudo teve fim Você se foi E foi bom Ponto final para mim Saudade não tem idade não Você se foi E foi ponto final para mim Ai, que saudade Eu não quero Que você volte Por fim E ver assim Olha o parceirão de dia Olha o parceirão de dia 6 Tá ligado também, Caçula Homem da Vila Palmares Super abraço, Assis Você considerado o nosso aí, ó Nosso parceirão também Júlio Rocha, meu irmão Tá ligado, Júlio Mas tudo teve fim Você se foi Olha o Júlio Rocha Tá falando que vem aí A live da saudade Com o Délma, irmão E aí é Olha aí, Juninho E aí E aí Ian Cauê também tá ligado Assistindo o Sonamani Pode se ligar Eu estou morrendo A saudade é tão grande Por esta ferida Que não tem mais Sou bem com o Marcelinho Juntinho com o Eliseu E o Fala Tudo, meu irmão Ligadíssimo aqui, ó Bora pra cima, Marcelinho Sou bem só DJ Beto Não vou mentir Eu te amo Eu te quero Eu te gosto Eu te espero Com todo o meu amor Mas por favor Se não for por amor Não precisa voltar Bora viajar na saudade Eu estou morrendo A saudade é tão grande Por esta ferida Que não tem mais fim Mas por favor Se não for por amor Não volte pra mim Saudade é saudade Mas por favor Se não for por amor Não volte pra mim Não pora se ligar Sim, meu irmão Saudade é saudade Saudade é saudade Não tem idade não Nosso amigo Júlio Rocha E mais cinco pessoas Ligadão aí, ó Assistindo aí Só na manha Valeu, Júlio Ele olhou pra mim sorrindo Nossa amiga boneca Nossa amiga boneca Ela vem de Barca Arena Se for abraço boneca Bora se ligar Eu vi que estava apaixonada Não podia em nada pensar Eu queria ser a sua namorada Para ele poder me beijar E aí E aí, pra cima Nosso parceirão Nosso parceirão Edinho Santana Também tá ligado Super abraço Edinho Deu sede de ele beber uma agora aí Meu irmão Nosso amigo Julinho tá falando assim Bora compartilhar Que o negócio tá bacana Né, Julinho? Então bora pra cima Quem gosta de saudade Bora compartilhar, gente Nosso parceirão Alain Moraes também tá ligado Pro Alain E Elson Pinho também Tá ligado, cara Meu irmão Valeu, Nielson Nossa amiga Rai Tá falando também Que jovem também sente saudade É verdade Bora pra cima, então Eu estava apaixonada Não pude em nada Nossa amiga Cláudia Oferece todas as músicas Pra sua sogra A Irene, a minha mãe Que tá aniversariando hoje Mais tarde Vou fazer uma homenagem A minha mãe Tá legal, gente? Quero vocês que estão Assistindo a nossa live Entenda que mais tarde Vou pedir licença pra vocês Fazerem uma homenagem Pra minha mãe Tá legal? Sei que muita gente Que tem a mãe Dá valor, né? Infelizmente muito não dá Mas a maioria Deve ser igual eu A gente tem que dar valor Enquanto te tem Não é verdade, gente? Viva O meu coração Agora está dentro Então vamos lá pra cima Então vamos lá pra cima A gente não para por aqui Não, meu irmão Saudade é saudade Sucesso Cícero Rossi Isso aí, meu irmão Eu quero falar com você Passarão Darley Aquele abraço Darley A gente gosta do meu cara Pois não consigo viver Sem o seu carinho Nosso amigo Júlio Rocha Falando Esse conhece Resolvi Te dizer De uma vez Que eu te amo E não posso mais Ficar sozinho E o meu parceirão Neto Ô Neto Um abraço a você, meu irmão Você e sua esposa Lourdes Só na manha Assistindo a nossa live Da saudade aí, ó Eu com o Neto Tocamos muito na pedreira, né Neto? O Neto lembra Era Jacson Liberal, meu irmão Na época Minha irmã Maria Socorro Também Aquele abraço, Maria Socorro, minha irmã Super abraço Aquele abraço também Especial Meu paizão Que tá ligado aí Aquele abraço a você, meu pai Amo você Procurei Por você Meu amor Pois não consigo viver Sem o seu carinho E aí? Resolvi Te dizer De uma vez Que eu te amo E não posso mais Ficar sozinho Vamos embora pra cima Assim, meu irmão Saudade é saudade Como é que é? É verdade Vai levando no peito A esperança da vida mudar E aí, Marcelinho Como é que é, meu irmão? Mas eu sei Que existe tristeza No seu coração Pois trabalha Como prisioneira Atrás de um balcão É a balconista aí Balconista Eu dou maior valor E respeito A sua profissão E aí, Julinho Como é que é, meu irmão? Balconista Eu dou maior valor E respeito A sua profissão Vai lá no Flash Se pega E aí, Marcelo? Seu salário é tão pouco Que mal dá pra você viver Tem que andar bem vestido E o sorriso Não pode esconder O ciúme do seu namorado Ainda tem que aturar O patrão O patrão só quer saber De lucro E o freguês Te mandar E aí? Balconista Eu dou maior valor E respeito A sua profissão Balconista Eu dou maior valor E respeito A sua profissão Então, bora pra cima Pra cima, hein, Luão? E é pra quem gosta da saudade Vamos se ligar É o Bertinho no comando É o Bertinho arrepiando Vem, amorzinho Me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De penancola De coco na escola Fazendo amor de papel Vem, amorzinho Me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De penancola De coco na escola Fazendo amor de papel E o papai e a mamãe Se a mamãe e o papai Saírem pra passear E em cima de si Sem dor no sofá Não são notas falsas Pra lhe conquistar E é pra quem gosta da saudade Vamos se ligar Que é só o começo, hein? São todas certinhas Pra lhe musicar Saudade é saudade E aí, Marcelino de Senna Como é que é, meu irmão? Você fala tudo, eles e eu Estão ligados aqui, ó Nosso parceiro é Alci Silva Tá ligado também Valeu, Alci Peixinhos com sabor de mel De penancola De coco na escola Fazendo amor de papel Vem, amorzinho Me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel E a minha filha também Jaque Kelly Tá ligada? Valeu, Jaque De coco na escola Clima, meu irmão E em cima de si Saudade não tem idade, não Não são notas falsas Pra lhe conquistar São todas certinhas Pra lhe musicar Bora pra cima, então Assim, meu irmão Olha a saudade É pra quem gosta, hein Eu sou filho do Raimundo E da Dona Maria Essa aí é da NASA A mãe dela é o Raimundo A mãe dela é a Maria E o pai é o Raimundo Olha a NASA tá ligada já aí, ó Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o país Que o Oiapoque é o Chumim Eu me orgulho de ser Americano do Sul E a nossa parceira é Clasoneides Só na saudade, né Clasoneides? Tá relembrando Bora pra cima Americano do Sul Saudade de tocar um baile da saudade aí, né Clasoneides? Eu sei que um dia Quando isso tudo passar, se Deus quiser Vai curtir muito, meu irmão E com esse tal de cruzeiro Eu vou mexicar Que nos estados Um abraço especial também Meu parceirão Robson Que tá doente Se Deus quiser Em breve Nosso amigo Robson Vai tá juntinho com a gente Um abraço também Nosso amigo Irã Do Fluminense É parceiro, né? Bora pra cima então Viajar assim, ó Olha o som do Magno aí, ó Vem Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo Amor Saudade não tem idade, não Vem Me mostra esse corpo Tá ligado, cara Só na saudade Mais tarde tem uma sequência do Arrocha Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais Me deixa só E aí? Faça O nosso parceirão Diego Costa Também tá ligado? Valeu, Diego Subra abraço a você, meu irmão Minha irmã Conce Oliveira Tá ligado Só na mãe, né, Conce? Seus braços Eu quero morrer Olha, Conce Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije e me sufoque Me beije com o André Fabiani Amor, amor O Arthur A sintonia já ligada aqui na nossa live Super abraço a vocês Bora falar, Mânia Pra quem gosta da saudade Saudade não tem idade, não Super abraço O Diego Tupaya Esse é considerado, né, Diego Bora pra cima, meu irmão Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Nosso parceirão Emerson Luiz também tá ligado, cara Assistindo, só na Mânia Bora pra cima, então É o Emerson Luiz do Signos Signos que é o campeão da saudade Marcarena, meu irmão Bora pra cima Amor, 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 amor Me abrace mais forte, amor Nosso amigo Shellzinho tá ligado também Bora pra cima, Shell Só as bailoras aqui tocando De repente o nosso amor ficou assim Você tão perto, mas tão distante de mim Já não se faz amor Como a gente fazia Olha a saudade Seu brilho, a cor daquela fantasia Nossos beijos não se molham mais Seus abraços não me aquecem mais O seu olhar é minha insegurança E agora Agora sou eu quem toco Você dança Como é que é? Foi você quem quis assim Me enganou, vendiu pra mim Pensava um mundo diferente pra nós dois Super abraço a Lai também Aí de Belém do Pará tá ligada Na saudade Pra depois E eu Eu te amei, te amei, te amei Eu te amei, te amei Como um ovo Eu te amei Bora viajar assim então Na saudade, meu irmão Esse é o sucesso pra você Se liga aí então Se liga aí então aqui Olha Bassanini Hoje eu tô tocando No computador do Caçula, meu irmão Dei um bug no meu Mas se Deus quiser pra semana Eu vou ajeitar Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo, eu te amo Bora se ligar, nosso amigo Marcelo Vai querer um CD da live, né Marcelo? Pode crer, Marcelinho Vai passar pra ti Saudade é saudade Muito amor eu tenho pra dar Senhor Bassanini O parceirão Júlio Rocha tá ligado, cara, hein? Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Nossa amiga aí, Maria Helena De Tailândia, meu irmão Junto com o Rony do Pará Tá ligado Só na manhã, né Rony Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Passaram MC Moreno também, tá ligado? Né, MC Moreno? Bora pra cima, meu irmão Homem que considerado no toca tudo aí As parceiras também, Elio Almeida Tá ligado também Bora viajar na saudade assim então, meu irmão O Ederson também tá ligado Nosso amigo MC Moreno Esse que é o moleque doido Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse Meu parceiro Rafael também tá ligado, né, Rafael? E no meio Bora se ligar, meu irmão Que é só o começo São as melhoras da saudade Deixa seu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Nosso amigo Jefferson Mandando um beijo especial Alá e Alá e de Berlim do Pará Onde a gente Que manda é o Jefferson, meu irmão E entre abraços Opa, chegou a Graça Saraiva aí, ó O papo rolou Olha, já tocou a tua Graça E voltou a ser forte O nosso caso de amor Nosso parceiro Romário Pantós também tá ligado Manda um alô aí Pro seu parceiro Em Araxá Minas Gerais, irmão Tá dado o recado aí, ó Olha pra cima Surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos E é pra quem gosta da saudade Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar Mas você não, Diego Costa Tá avisando Essa é boa Você deixasse eu lhe beijar E foi E foi assim Foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E aí E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Bora pra cima então Assim, ó E é pra quem gosta da saudade Bora se ligar Vem dizer pra mim Quero te escutar O nosso parceirão Adrelson Costa Tá ligado também Chora abraço Adelson Pra você, meu irmão Doce e fórmula Ele tá no ramal Primavera Toma-te Só na live aí, ó Para me dizer Que meu coração DJ Bento Sente o teu prazer Então vem Como um passarinho Limita o carinho Saudade, saudade Quero te amar Noce e mel Escuta o que eu te falo Nos passarão Ivanil do Corez Mas também tá ligado o cara É galera do Bala de Prata, meu irmão Posso ligar na sequência Então vem Aline Carla também Minha sobrinha tá ligada Só na mãe, né Aline Já tem a sequência do Arrocha aí, ó Com um passarinho Quero te amar Conce e mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Nos passarão Carlos de Lisboa Tá ligado também Sua na manha Olha de Mojú aí, ó Quero te escutar E é o Supini também Tá ligado O pessoal aí do Mercadinho Economia, meu irmão O mais barato da região Olá Eu sorriso lindo Para me dizer Que meu coração Sente o teu prazer E é Marcelinho Então vem Nos passarão da Alto Silva Também tá ligado, cara Só na manhã na saudade Nem me dar carinho Os moleques da TF Tão ligado aí, ó Quero te amar Nossa amigona Graça Saraiva Já chegou, tá na área Se derrubar a pênalti Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Bora viajar agora a sequência Aqui pra galera que dá valor aí, ó Bora esquentar mais Essa sequência aí, meu irmão Alãozinho Olha o Rocha aí, ó Como é que é? Sobreabraço, o César do Açougue De Mojú O cara tá considerado Nosso amigo Carlos Lisboa Superabraço, hein E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o Chavinho Faça não, Diego Costa Também tá ligado, cara Só na manhã É o DJ Tupaya, meu irmão Esse é o cara Nossa amiga Liliane Souza também Só as boas Só as boas Aline Carla, meu irmão Tá amando É verdade Só não vale enxerar aí, ó O coração quando te viu O coração quando te viu Eu disse Jefferson Oliveira também Parece Palai E a Ana De Lucas Monteiro Aline Carras aí, ó O coração te procura Então o coração procura muito Porque o seu barriga vai muitas vezes, hein E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o Chavinho Faria por um sanduíche E o Marcelo já vai tomar uma, né Marcelo? Falou que essa é boa, né Marcelinho? Você tá rindo aí Que eu sei DJ Beto Porque eu tô rindo aqui também Olha essa que você conhece Nosso amigo Adalto Adalto Silva Fala que esse conhece Conhece do assunto aí, meu irmão Isso, isso, isso E aí, Aline Carla Como é que é? Tá apaixonada? Eu sou o frio Em Acapulco Num barril Meu coração quando te viu Isso é isso, isso, isso Posso se ligar, então Oh, frio Em Acapulco Num barril Meu coração te procura Mais uma aqui, ó Anda certo A roça é a roça, gente Daqui a pouco dá mais saudade pra galera Tem mais transbrega Nosso parceirão de Evitini Considerado, cara Esse é demais Cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima voz E quando eu decido No bar caindo E o parceirão Maicon Moraes também tá ligado Valeu, Maicon Moraes se ligar na sequência Agora é rocha Daqui a pouco Dá muita saudade pra galera Bregaça e tudo mais Manda 007 E aí pros corações de apaixonados A sequência Eu tô aqui pra mim Eu tô aqui pra mim Dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Hey, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você Pra você dar o abraço A torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça Ali tá falando que agora ela vai chorar Gente Dona da razão Pra sua sorte Você também é a dona do meu coração Dona da razão Eu minha esposa Nasa Tá ligada também Um abraço Nasa Errada Você dá um jeito De ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte Angélica Coy também tá ligada Dona do meu coração Dona da razão Até errada Angélica e o Adriano também Ligadíssimo na live aí Dona da discussão Tá cansada de dizer Mas você sabe que o amor Obrigado nosso amigo Vitor Romeu, meu irmão DJ Vitinho Vamos ler pro apoio aí Vitinho Simplesmente romântico Bora pra cima Que a sorte vai dar isso aqui Como é que é? Simplesmente romântico Oi E tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair E olha domingo que vem Meu irmão É a live dos maninhos Jackson DJ Jackson DJ Jefferson DJ Dinho Show Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem Não sei se você quer ver eu trair Meu bem Nossa amiga França Neste Costa Tá curtindo Ela só uma Igual você tem Aqui em Boa Vista Meu irmão Tá ligado O Gurupi É o Maranhão Olha o ligadíssimo aí Olha pra cima então Banda 007 Olha a sequência O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Banda 007 Aí ó Nossa amiga Leila Marcis também Sorte Melhores Bora recordar A tentação É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou Ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça Na emoção Entregando pra você Arriscando ainda mais O coração E aí Vamos se ligar Eu não tenho medo de amar Pastorão Adalto Silva tá ligado o cara Senhor da solidão Tão difícil pra explicar O Adalto tá falando O que fez Lembrada de garçada Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Manda 007 Manda 007 Você vai estar ligada Mandando um abraço especial O seu esposo Que tá ligadíssimo também Um abraço especial também As filhas Nossa amiga Graça Saraiva Aí Eu sou Do jeito que eu vou ficar Apaixonado Nossa amiga Leidiane Abreu também Muito boa a sequência Boa Leidiane Bora pra cima Entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Arrepia DJ Bento Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é loucura Tudo é loucura São coisas do coração Aline Carla já tá chorando Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão O Jefferson Oliveira Tá ligado também Tão difícil pra explicar Quarta live da saudade Meu irmão Problemas sem solução Fazendo a galera recordar Bora tocar assim agora Pra relembrar Em especial aqui O pessoal do Guanabara Essa aqui DJ Bento Super Choque O eletrizante da galera